Salve, salve galerinha do canal Diego Sense, deixa o like, se inscreva no nosso canal, me segue na Twitch, link na descrição, acho que tem live lá todos os dias, link vai estar aqui, não se esqueça de seguir, ativa notificações aí pra não perder nenhum vídeo, gente, como vocês podem ver no título, hoje vou falar pra vocês os 10 animais que salvaram vidas, é isso mesmo, vamos lá mostrar alguns animais, gente, pra vocês, como vocês sabem, alguns animais, pô, salvaram vidas de humanos, né, de desastres, algumas coisas assim, eu vou mostrar pra vocês esses 10 animais, tem mais animais, mas hoje vou mostrar 10, os principais, beleza? Mesmo com toda essa atrocidade que o ser humano vem fazendo com os animais, eles parecem continuar do nosso lado, nos amando muito mais do que merecemos, além de ótimas companhias, os bichos são extremamente leiais e incrivelmente corajosos na hora de arriscar as próprias vidas pra ser uma pessoa então bora lá, o primeiro, gente, seria a Rainha dos Leões, essa aqui que eu estou mostrando pra vocês, bem bonita ela, né essa incrível história aconteceu com uma garota de 12 anos na Antiópia, a garota cujo nome não é revelado foi mantida presa, durante uma semana por 4 homens que bateram nela e a obrigaram a se casar quando a polícia finalmente descobriu onde estava, os 6 sequestradores decidiram fugir, mas eles foram impedidos por 3 leões que os atacaram os leões pensaram que a garota era um filhote, e a que estava chorando e protegeram até a chegada da polícia, os leões não fizeram mal a ela que aí, gente, bonitinho, bonitinho, né, você é louco muito, muito bom então, gente, provavelmente agora o outro seria, não sei que bicho, esse golfinho vamos lá, o resgate, esse aqui, ó dizem que os animais têm um sexto sentido e sabem quando algo vai dar errado essa história aconteceu durante o campeonato de mergulho, com baleias e um tanque muito fundo com água super fria num parque da China foi balena e Yang Yu, um dos participantes, sentiu um forte câimbra da perna não conseguiu se mexer e começou a se afogar a 6 metros de profundidade nesse momento, Mila, uma beluga, uma espécie de baleia, foi rapidamente até Yang e aí comprou pra superfície se não fosse por era, a jovem mergulhadora teria morrido afogada caraca, gente, então é uma história, tipo assim, uma história até emocionante, né, mano os animais aí sobando vidas de pessoas, como essa baleia aí e esse, a rainha dos heróis e a gente, a terceira, seria a proteção de um gigante vamos lá, então Nan Yelze, uma bióloga que trabalha com baleias, seria mais uma baleia estava realizando uma pesquisa em quando mergulhava no Santo Pacífico um tomarão tigre se aproximou uma das baleias que geralmente protege outras espécies protegeu a cientista com seu enorme corpo e a levou até a superfície onde estava sua equipe a bióloga se mostrou incrivelmente impressionada impressionada com a intuição do animal então, gente, é mais um mais um caso de uma baleia que salvou a mergulhadora, né se não ela teria morrido com um tubarão tigre, né, que se aproximou dela e a baleia simplesmente com a protegeu, né, com o corpo dela e levou até a superfície gente, o quarto seria o elefante salvador que da hora aqui o elefante os melhores amigos sempre estão com o nosso lado mesmo quando não há ameaça esse bebê, elefante da Tailândia, interpretou maus gritos do seu dono e pensou que ele precisava de ajuda quando, na verdade, ele estava apenas querendo chamar sua atenção o pequeno canelã não pensou duas vezes abraçando o Derek Thomson o só tromba o empurrou até a margem um homem resgatado ganhou algo além de segurança ele foi testemunho de uma verdadeira demonstração de amizade então, gente, é um elefante, né, que salvou o cara bem da hora, né gente, o outro é o sexto, né, se não me engano seria a inteligência do coelho coelho, mano, é isso mesmo coelhinho um homem diabético que recebeu ajuda em tempo é o Simon Stegall da Cambria, Reino Unido ele estava assistindo televisão com sua esposa quando, de repente, perdeu a consciência a senhora Stegall pensou que ele estava dormindo mas secou ele da hora e percebeu o perigo tratou sobre o seu peito e deu tapas que a deu tantos tapas que a esposa percebeu ela chamou a ambulância e imediatamente o homem foi salvo é sempre bom prestar atenção na reação dos animais eles possuem uma sensibilidade que nós jamais teremos né, gente, é muito, sei lá, mano os animais parecem prever, né, coisas que vai acontecer não só com a gente, mas no mundo em si, né tipo, sei lá, alguma coisa que está prestes a acontecer tem sentido, né gente, esse aqui seria o cachorro contra a cobra esse aqui eu vou pegar tabneio porque eu vou bonitinho tá, cachorro contra a cobra Kenyan, uma domena cidade de Kahn, da Austrália arriscou a própria vida para salvar a filha do seu dono contra o ataque de cobra um dia os dois brincavam no jardim quando a Kahn, um cão que fora adotado de um abrigo percebeu que ao lado havia uma cobra venenosa no começo o cachorro tentou fazer com que a criança mantivesse longe mas percebeu que a estratégia não estava funcionando Kahn precisou empurrar a pequena xalote a um metro de distância ela foi salva, mas o cachorro foi picado ainda bem que a mãe estava em casa e o levou do veterinário Kahn sobreviveu sem sequelas cara, então é um herói, né o cachorro aí é proteger uma menininha uma cobra venenosa que provavelmente podia picar e poderia ser fatal fatal, né para a menina então o cachorro salvou a menina de uma cobra venenosa muito mal então, gente o sétimo seria uma cabra de estimação é isso mesmo uma cabra quem diria, né quem diz que uma cabra não pode ser um bicho de estimação ou mesmo uma heroína a pequena bigalinha dos Estados Unidos Arkansas recebeu um presente de aniversário que salvou vidas uma cabra chamada Spen Speed um dia as duas dormiam na sala com o Speed e percebeu o sinal de fumaça e começou a saltar sobre a pequena ao acordar ela viu que a casa estava pegando fogo correu até os quadros dos pais e eles viram que a garagem estava em chamas todos os saídos são insalvos infelizmente a casa ficou bastante destruída mas graças a gente toda a família foi salva agora a cabra é um querido membro da família que a cabra que a cabra arrentada de boa então, gente a cabra aí salvou, né mas a casa salvou as pessoas que estavam dentro da casa salvou da destruição do fogo mas infelizmente a casa não foi totalmente destruída mas o importante é que todo mundo saiu vivo, né e a cabra foi heroína gente então o oitavo seria o urso contra a onça parada a ursinha, isso mesmo Robert Biggs um escalador muito experiente caminhava por uma floresta na Califórnia Estados Unidos quando percebeu uma ursa com seu filhote Robert Robert parou um momento para olhar como foi atacado por uma onça parda ou puma pelas costas o animal não alcançou o seu corpo porque ele estava com uma mochila mas aí ainda assim apenas a sorte poderia salvá-las e ela viu a ursa ela se lançou sobre o animal que saiu correndo para o meio da floresta o escalador saiu com algumas feridas e com uma bela história da memória então né gente o urso salvou o escalador contra uma onça parada parada não uma onça parda é isso mesmo esses animais salvando vidas e gente o nono penúltimo seria o porquinho contra incêndio o porquinho quem diria né então gente se você gosta de deixa aqui nos comentários também se vocês gostam de algum é algum bicho de estimação que você tem em casa que você gosta que em algum momento já salvou você em alguma situação ruim se ele já avisou para vocês que aconteceu uma coisa os animais tem dúvida o porquinho no que um simpático porquinho é o querido bicho de estimação dos farnes uma família dos Estados Unidos ele os acorda todos os dias da manhã um dia ele começou a correr para casa aparentemente muito incomodado Ina farnes as suas netas não perceberam fumaça mas o porquinho sim toda a família foi salva e a casa ficou completamente destruída então gente esse porquinho aqui foi o mesmo que aconteceu com a cabra né que ele descobriu que a casa estava destruída mas se não fosse para o porquinho provavelmente eles não descobriam que a casa estava sendo assenteada e o porquinho salvou e o último né gente seria o elefante no tsunami olha lá elefante provavelmente se for no tsunami que foi na Tailândia né mano vamos lá a ambione estava de férias na Tailândia durante um dos mais graves desastres naturais da história o tsunami ocorrido em 2004 ela estava montada no elefante um dia pela manhã quando ele começou a correr fugindo do mar foi aí que a garota percebeu que o enorme onda se aproximava e que o animal fugia o mais rápido possível ele a levou para um lugar seguro onde ela ficou com a família a coragem do elefante inspirou o escritor britânico Misham Morburgo escreveu o livro I Elephants I In The Grand Spirit by A True Story então gente esse foi um dos 10 animais que salvaram a vida de as pessoas de algum desastre que ia ocorrer deixa aqui nos comentários gente entre esses 10 qual que você achou mais marcante salvar vidas que esses animais salvaram mano na minha opinião o que mais salvou eu acho que foi sair do elefante por causa do desastre também bem bem triste que ocorreu na Tailândia em 2004 mas gente eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários quais que vocês acharam mais mais marcante quais que deixaram mais pô caraca isso aqui foi dúvida isso aqui é isso então gente esse foi o vídeo deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos deixa o likezinho se inscreva no nosso canal me segue na Twitch link na descrição ah gente não se esqueça mano ativa a notificação mano todo dia aqui eu posto um vídeo no canal pra vocês não perderam um vídeo aqui tá então valeu valeu fui tchau O que é isso?